Olá pessoal, trago hoje aqui um minerador da Doge, é este aqui, é o Doge Dons, então ele tem aqui um plano gratuito, tem aqui um plano gratuito, eu já tenho aqui por exemplo 5 Trons, 5 Doge, já tinha até 15, mas é assim, tem aqui uma, que eu não aconselho ninguém, mas quem quiser, que é o Spinwheel, vocês vão clicar aqui, vou ter que escolher aqui o valor, 10, 20, eu escolhi 10 e a primeira foi logo uma perda. Então, o que eu queria mostrar aqui, era o minerador em si, não aconselho o pessoal estar-se a meter aqui neste Spin, porque já sabem como é que é, a probabilidade de perderem os vossos Doge é muito grande. Então, o que é que vocês fazem? Vão clicar no link na descrição do vídeo, vão fazer o vosso registro, é assim, os referidos, vocês vão ganhar 4% dos referidos que colocarem aqui, eu também comecei agora, vamos lá ver o que é que dá, o minerador da Tron, desculpem lá, está a funcionar fantástico, que eu estou a conseguir sacar todos os dias, por isso, eu aconselho a todos o Tron. Este, então, eu vou experimentar a partir de hoje, há aqui vários níveis, por exemplo, eu estou aqui na minha, eu tenho, por exemplo, tenho aqui, Free Plan, e tenho aqui o Speed, que é um Hush, estão a ver, não é assim grande coisa, diz aqui o valor que estou a ganhar, está ativo, 29 dias, 23 horas, 32 minutos, como estão a ver, comecei agora, e diz-me aqui, pronto, que eu vou ganhar quanto por dia, portanto, é um Doge por dia, e então, há forma de aumentar isto? Sim, meus amigos, há forma de nós aumentarmos, neste aqui, podemos fazer um Upgrade, e então, o Upgrade aqui é, duas vezes o Básico Plano, o Básico Plano, então, temos aqui, onde vamos ganhar 200% por um dia, então, vamos aumentar, vamos ganhar, vamos ganhar, então, por dia, 20 Doge, e o Plano de Afiliados vai-vos dar 4%. Quanto é que nós pagamos? 10 Doge. Então, quanto é que é 10 Doge? É que temos de fazer contas, pessoal, não é? Porque, às vezes, as pessoas não sabem quanto é que é, e, neste momento, o Doge já não é o que era antes, valia 60 de dólar. Então, 10 Doge, que é o Plano Básico, vezes 2, que dá 20 Trons, estou sempre com a mania do Tron, 22 por dia, 10 vezes, o preço está, mais ou menos, 10,52, vamos lá ver quanto é que dá isto, dá 5 dólares e 20 para nós termos, então, o básico, ok? E como é que nós fazemos? Por exemplo, pronto, deixem-me, então, acabar aqui. Ah, então, nós, ao clicarmos lá, vamos, então, para aqui, que temos de copiar, então, o endereço. Vamos copiar aqui, clicar aqui, copiar o endereço, vocês copiam o endereço, e tem de mandar, e está aqui, exactly, tem de mandar exatamente 10 Doge para esta conta, ok? E, pronto, tem aqui um tempo, temos de enviar em 59 minutos, ok? Ok, então, então, vamos deixar isto de enquanto, já mostrei aqui a parte, portanto, de como é que nós fazemos, então, a compra, tem os outros, vejam este aqui, este dá é 50 Doge, dá 270, isto já não é muito mal, temos aqui outro dado, que é 75 Doge, que já é muito melhor, já vai, portanto, este é 60 dias, é preciso ter atenção, está aqui 60 dias, 7,5% por 60 dias, que vai ajudar 450 Trons, 450 Doge, Ah, o total, vejam lá, este é o total, no final, ok? Mas, por dia, vocês vão ganhar 7,5, ok? 7,5, então, 7,5 vezes 0,52, que é alguma coisa, vai dar à volta de 4 dólares diário, mas vocês vão pagar, 75 vezes 0,52, vão pagar quase 40 dólares, ok? 40 dólares, para ganhar 4 dólares por dia, e vai estar no final 450, no final de, portanto, 2 meses, 450, imaginemos que, claro, que a possibilidade de subir, é muito grande, também pode descer, mas imaginemos que, o Doge vai para 60, vamos ter 270, e investimos 40, portanto, não é, não é má, pessoal, ok? Então, vamos lá, seguir, temos aqui outro, Premium Quality, vamos pagar 100 Doge, e no final, temos 1200 Doge, aqui temos outro, pagamos 200, vamos ter 2700, aqui outro, tem um Special Discount, pagamos 250, e vamos ter no final 500, e depois também tem os dias, este é 75 dias, enfim, este é 75 também, este é 90 dias, ok? 2500, pronto, vocês têm isto tudo aqui, vocês também, podem referir, como eu disse, como é que nós referimos as outras pessoas, clicamos na conta, vamos aqui embaixo, vejam lá, e copiam o link, basta clicar, seleciono, e mandam também para os vossos amigos, eu ainda não tenho ninguém aqui, já tenho uma pessoa, então, ainda não tenho, então, pronto, pessoal, aliás sim, vocês façam as vossas pesquisas, como estão a ver, é muito fácil, basta chegar cá, podem usar o plano gratuito, gratuito, vocês vão ganhar todos os dias, para os vossos, eu queria ver aqui também, payout, payout, vejam lá, as pessoas estão a conseguir sacar, vejam lá, estamos a ver aqui, pessoas estão a sacar, e podemos ver ali, se quisermos clicar aqui, podemos ir ver, ao blockchain, da DOJ, e ver realmente, se realmente, entrou esses valores, na conta da pessoa, vejam lá, está aqui, foi confirmado, e quanto é que foi, 1985, ok, exatamente, nós vimos aqui atrás, se eu quiser levantar, exatamente, tenho que vir atrás, depósito, está aqui, para sacar, vamos clicar aqui, em withdraw, ok, clicamos em withdraw, está aqui, o mínimo, vejam, este aqui tem o mínimo, o mínimo, é 50, 50, tronco, 52, portanto, 52, vamos lá, fazer mais uma conta, 52, vezes, 0.52, é 26, 26 dólares, ok, bem pessoal, espero ter ajudado, deixem aí, um like no vídeo, o link está na descrição, e vejo no próximo vídeo, tchau, fui,